O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Ele foi muito abalado, mas ele comentou como ele gostaria que você fosse com a gente. Eu imagino que esteja passando por um mau momento. Pois é, mas ele precisa fazer esse trabalho e por outro lado, desde que te conheceu, não para de falar de você. Ajudaria muito te ver. Tudo bem. Eu vou avisar a minha mãe, tá? Ai, não! Pra quê? Já viu que ela não acha nada bom você sair com a gente. E além disso, a gente vai demorar só umas duas horas. Prometi? Ai, claro! É melhor dizer que você foi caminhar. E assim já poupa um problema com ela. É mesmo, né? Claro! Vamos lá. Ai, vai ser muito legal. Arturo, com isso, você paga o chalé, entrega a caminhonete, bota tudo por favor no carro e volta hoje mesmo pra casa. Sim, senhor. Volta pra ver se tá certo. Tá bom. Irmãozinho, dá uma olhada em quem eu trouxe. Ela tava chateada porque pensou que você tinha dado o bolo nela. Mas depois de um tempo eu consegui que ela viesse. Ué. Ué. Desculpe, mas é que eu deixei recado pro motorista te avisar e parece que ele não fez isso. Não, 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 senhor. Eu deixei o recado com a mãe dela, com a mãe da senhorita. Eu juro. Que estranho, ela não comentou nada. Mas a Esther já explicou por que vocês tiveram que ir. Eu sinto muito. Tá, tudo bem. Mas eu fico muito feliz que nos acompanha. Eu tenho certeza que vai adorar. Então vamos? Tá. Vamos, Esther? Tá. Sandra, filha. Pra onde ela foi? Você viu minha filha? Não, não, senhora. Ramiro. Você viu minha filha? Não sabe se ela foi caminhar? Não, mas agora há pouco chegou uma garota baixinha e ela saiu com ela. E faz tempo? Ah, tem um bom tempo. Tipo uns 20 minutos. Obrigada, Ramiro. Ela nem me avisou. Não se importa que eu me preocupe. Não tem consideração, mas ela vai me ouvir. Olha todas essas árvores, como são bonitas. É maravilhoso. Peraí, um sorriso. Ah, eu acho que tô enjoando. É só não olhar pra baixo. E perder a paisagem? Vamos, você também. Olha o passarinho. Eu pensei que ia ser uma viagem curta. Mas parece que já nos afastamos demais. Não, não se preocupe. Nós só vamos descer e... Eu queria que você conhecesse alguns lugares. Tem lugares maravilhosos que eu quero que veja. Só vamos dar uma olhada e depois voltamos rapidinho. Aliás, eu já melhorei do enjoo que tava sentindo. Mas é que eu não avisei a minha mãe. Me empresta o seu celular. É que... Aqui não pega o sinal. Não se preocupe. Nós só descemos, tiramos umas fotos e... Depois voltamos. O que foi? Não se sente segura comigo? Me sinto. Olha, nós só vamos ali, tiramos as fotos e voltamos. Eu acho que minha mãe vai me matar. Não vai te matar. Eu explico a ela. Tá bem. Nós vamos descer aqui. Tá. Como assim você não sabe onde ela tá? Eu não sei. Tem horas que ela saiu com essa amiga nova que arrumou. Já saiu outras vezes, mas não demorou tanto. Então eu não sei o que está acontecendo. É, manda aquele cara, não é? Do fotógrafo. É, é, é. E pelo menos sabe onde eles moram? Não, não exatamente. Me disse que alugaram uma casa por aqui só sei isso. Como você pode ter deixado ela sair sem saber pra onde ela foi? Eu não deixei sair. Ela foi sem avisar. Ultimamente faz o que tem vontade. Eu vou sair e procurar por aí. Dá pra você me dizer como é essa amiga? Ela é bem baixinha, de pele branca, de olho claro. É bem bonitinha ela. E o irmão? Ele é ao contrário. Ele é alto, bem apessoado, forte. E ódio. O que foi? Talvez essa garota seja outra filha, Paula. E o famoso fotógrafo seja o Alessandro Lombardo. Por que me trouxeram aqui? Mas que história é essa que você quer me contar? Há um tempo eu conheci um homem muito humilde. Esse homem tinha duas filhas. Uma se chamava Paula e a outra Maria José. Não creio que dê muito trabalho convencer a esse cara que essa garota não é Maria José. Quem é Maria José? Tempos depois, esse homem me contou que na realidade tinha outra filha. Mas a mulher o abandonou e a levou. Essa outra filha era a gêmea da Maria José. Boa tarde. Boa tarde. Estou procurando umas pessoas que têm uma cabana por aqui. É um homem e uma jovenzinha. Ah, então talvez sejam os que alugaram esta. Eles alugaram esta aqui? Sim, senhor. Só que eles já foram. E como eles eram? Eles eram pessoas muito agradáveis. Não, não. Quero saber como eram fisicamente. Altos, magros, a cor do cabelo, sei lá. Bom, a senhorita Esther era mais pra baixinha. Cabelo meio longo, preto. E tinha que idade, mais ou menos? Eu não sei. Uns 20, 22 anos. E o homem? Ele tinha uns 30. Era alto, elegante, forte. Tinha o cabelo meio claro. São eles. O que foi? Não gostou da minha história? Eu estou com medo do que está acontecendo. Não tem por que sentir medo. Você pode confiar em nós dois. Aqui. Eu não entendo. Por que me trouxeram aqui, tão longe? E depois dessa história? Me deixem! Eu quero ir embora! Eu sei o que acontece. Eu sei o que acontece. Você sente angústia, porque no fundo sabe o que eu quero te dizer. Não sei. Diz logo. Você é uma dessas gênias, filha desse homem. Você é a Maria José. Você e eu temos um filho. Eu sou seu marido. Não! Você está louco! Louco! Socorro! Eu quero ir embora! Socorro! 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 Eu mandei cuidar dela. Era tudo o que tinha que fazer, mas que maldição! Também me disse que era bom que tivesse amizades. E eu repito, nem sequer me avisou que ia sair. Mas como é isso de que poderia ser o Alessandro Lombardo e sua outra filha? Eu não sei. É uma suspeita do Bruno. Eram eles. Eu não tenho dúvida. Essa garota era a Paula? Era sim. E com certeza eles levaram a Maria José. Temos que dar um jeito de descobrir isso já. Mas como? Já sei. Maura, sou eu. Como estão as coisas? Maura, eu preciso que investigue se a Maria José já voltou para a casa dos Lombardo. A Maria José? Como? Você descobre, me informa e depois eu te explico. Maria José tomou o medicamento hoje? Sinceramente, não sei. Então vá ver. O que acontece se não tomar? Pode começar a perder o efeito. Vai se descontrolar. E depois vai começar a recuperar a memória pouco a pouco. Isso seria fatal. Não, não achei o frasco. Eu acho que ela levou. Pra quê? A não ser que pensasse que não iria mais voltar. Me leva pra minha casa! Me leva pra casa! Calma, calma! Fica calma, por favor! O que houve aí? O que está acontecendo com a moça? Nada, comandante. Só está um pouco nervosa. Já sabe pra onde vamos, né? Vamos voltar. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Onde estamos? Por que não me levaram pra casa? Eu vou colocar vocês na cadeia. São uma dupla de passantes. Me fizeram achar que eram meus amigos só pra me sequestrar. Calma. Vocês vão me pagar. Eu juro que vão me pagar. Calma, tenha um pouco de paciência, por favor. Eu vou te explicar com mais detalhes. Claro que tem muitas coisas que não pode entender bem ainda. Mas tem que... Eu não sou seu amor! Bem-vindo, senhora Elisandro. Que prazer voltar a vê-la, senhora Maria José. Eu não sou Maria José. Eu me chamo Sandra. Sandra! Me solta, infeliz! Me solta! Me larga! Calma! Me larga! A Maria José se curou? Me solta! Me solta! Me solta! E minha mãe, Ezequiel? Ela foi viajar com o senhor Fernando e o tio dele, senhor. Calma, irmãzinha. Por favor, não se estresse. O problema é que eu não se lembro de nada. Não sei como fizeram pra saber que eu perdi a memória. Mas eu não vou acreditar nessas mentiras. Eu sei muito bem quem eu sou. E tudo que você queira é se aproveitar de mim. Fica, calma. Vamos conversar. Não. Eu não tenho nada pra falar com você. Eu vou ligar pra polícia. Me solta! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Maria José! Não me chame assim! Vocês todos são os desconhecidos, os oportunistas! Os desconhecidos são a Helena... E o Jorge. Não a gente! O que está acontecendo, senhorita Paula? E agora me diz... O que vai fazer? Quero que veja essas fotos. Por favor. Espero que eu acredite nisso. Podem ser fotomontagens. Você é fotógrafo, pode saber como se faz. Não, não são montagens. Eu vi fotos minhas lá na minha casa. Eu não sou louca. Não são suas. São da sua irmã gêmea, Sandra. Se eu tenho uma irmã gêmea, onde está? Me diz onde está. Infelizmente, ela morreu há uns dias. Você está mentindo, não é verdade. Eu não estou mentindo. Você está me enganando. O que você quer de mim? Quero que seja a mesma de antes, por favor. A mesma. Não me toque. Não me toque. Você é um doente. Não, eu te amo com toda a minha força. Você é um louco. A Maria José está bem, Hernan, mas bastante alterada. Não combinamos que ia fazer as coisas com calma. Eu já disse que eu não tinha opção. O Bruno estava por perto. Eu tinha que agir logo. Meu Deus. E como está de saúde? Parece que bem, mas eu não sei. Trouxe o frasco do remédio, eu entrei na casa e peguei. Até agora conseguiu ter sorte. Mas pense em tudo o que pode acontecer se as coisas não saírem como você espera. Eu disse claramente que a Maria José pode ter uma descompensação. É, eu sei, eu sei, Hernan, mas não podia ficar de braços cruzados. Agora é importante saber que substâncias eles usaram para procurar alguma fórmula de contra-ataque. Me mande este medicamento agora para eu enviar para o laboratório. Assim que eu puder, eu vou até aí. Tudo bem, obrigado, Hernan. Alessandro, é muito triste vê-la assim. Nos olha com muito ódio, como se fôssemos seus inimigos. Isso vai passar, Paula, não se preocupe. O Hernan vai nos ajudar. E agora o que eu faço? Aviso ao papai que ela já está aqui? Não, não, é melhor esperar. A Felipa preparou o lanche para a senhora Maria José. E eu vou levar, senhor. Tá, Ezequiel, obrigado. Posso entrar, senhora? Olha, está uma delícia. Quem preparou foi a Felipa. Disse que tem que botar alguma coisa no seu estômago. Sai daqui! Não quero nada! Nada! Sai daqui! Está bem. Eu vou mandar a Célia limpar isso. Não, eu não quero que limpe. Eu só quero que saia daqui. Vocês são os bandidos, deviam estar na cadeia. Sai, sai, sai daqui! Sai! Então ela não acreditou? Nem sequer quando você mostrou as fotos? Não. E não tem nada que eu possa fazer, talvez? Se eu contar nossas histórias de quando éramos crianças. Ai, Paula, ela não consegue lembrar de coisas nem recentes. Disso é que ela não vai lembrar mesmo. O que foi, Ezequiel? Não quis comer nada, senhor. Com licença. Meu Deus, não pode ficar assim. Isso vai fazer mal. Não, não pode ficar assim. Não, não pode ficar assim. Não, não pode ficar assim. Não, não tem quem nos diga o que não tem que dizer. E se me grita que hoje me devo ir. Não, não tem quem me pare. Eu sei que é verdade. Sei que te assustam minhas ganas de luchar. Não, não vou deixar que isso se acabe sem mais. Sei que se pode, se pode amar. Sei que se pode, se pode amar. Não, não tem quem me pare. Não, não tem quem. Não, não tem quem. Não, não tem quem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Deja que outros besos te enamoren Que alguém mais te lleve flores Há mais de um millão de amores Que te querem conquistar ¡Ai, onde? Se te olvidou besarme En estes labios que se han roto Se te olvidou me enanmo al caminar Se te olvidou mirarme Con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algum dia vas a querer volver Al verme bien Dejando amor en outros lados O seu coração te va a doler E vas a ver Que estabas tan equivocado Fui quem te queria Fui quem dava todo por ti Fui quem cada dia Solo quiso hacerte feliz Fui quem te golpeava o alma cegamente Fui quem te amava incondicionalmente Fui quem te entregou a seu coração de frente E tu lo olvidarías Fui quem te ama a seu coração de frente Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Vas a querer volver Fui quem te ama a seu coração de frente Fui quem te ama a seu coração de frente